Nós vamos ouvir os amados também falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a palavra de Deus No segundo livro dos reis, capítulo 5, versículo 20 para frente A gente vê que existia um homem chamado Naman, que ele tinha uma lepra A Bíblia fala que ele tinha todas as qualidades de um grande general, era um grande homem E aparentemente parecia ser uma grande pessoa E a Bíblia fala só que ele era leproso Então esse só que ele era leproso é uma palavra que na nossa tradição é bastante pesada Ou seja, o que importa é que ele seja isso, seja aquilo, se ele tem isso É isso E a Bíblia Sagrada nos fala que ele tinha uma serva que disse Ah, se o senhor pudesse visitar um profeta que tem lá na minha terra E ele fala, vamos lá, então foi Chegou lá, ele levou um monte de presente Levou um monte de coisa e tipo assim, meio que Não, te dou esse presente, você faz a benção acontecer Até parece alguns pastores dos dias de hoje, né? Vem com o seu carro, traz aqui o seu laptop, é a escritura da sua casa Que eu oro para Deus te abençoar Parece que hoje em dia tem muito isso Mas naquele tempo o homem de Deus falou, não, nem prata, nada Não quero vestes, não quero nada Quem vai te curar é Deus Vai lá no Jordão e dá sete mergulhos Era uma prova de fé E a Bíblia Sagrada fala que Eliseu tinha um servo chamado Gease Que viu a oportunidade de lucrar facilmente Então ele correu até Naaman Contou uma história comovente Falou, olha, dá um pouquinho aí então do que você ia dar ao profeta E o profeta recusou Dá um pouco aí, um pouco de prata, duas vestes E está tudo certo Naaman acreditou, como muita gente acredita Dá um pouco de asco, né? Dá até um pouco de nojo De muita gente falar em nome de Deus Ah, me abençoa aí com isso, aquilo aí que eu estou orando por você Como se fosse assim, ah, me dá um É, bom Dá nojo, eu vou tocar nesse assunto não Vamos continuar a mensagem, vai Porque esse assunto leva a gente muito longe Naaman falou, então dá Já que ele está contando essa história toda Aí deu Deu a prata, deu as vestes E a consequência foi terrível Foi terrível Essa atitude de Gease Que serve de alerta para você e para todos nós Não só para você, para mim também Porque ela acaba deflagrando Uma tentação que às vezes nós temos Daí nós devemos estar alertas Porque estamos todos sujeitos a essa tentação A tentação de ganharmos dinheiro A tentação de lucrarmos de forma errada De cometermos, eu diria Equívocos terríveis e crimes E crimes, porque falar em nome de Deus Esturquir pessoas é crime Então há de se tomar muito cuidado As pessoas estão sujeitas sim A pensar como Gease Que é mais importante a prata, as vestes Do que ser irrepreensível e sincero Deus cuida dos seus servos, não é? Se tem profeta, se tem pastor Deus cuida O homem de Deus tem que ser irrepreensível e sincero É o que a Bíblia fala O Senhor Jesus lidou com a tentação Quando o diabo levou a um alto monte E mostrou a ele todos os reinos do mundo E a glória desses mundos E falou, te dou tudo isso aqui Se você me adorar, se você me servir Se você for o meu Tem muitas pessoas que infelizmente Só pensam no financeiro, no material Tem muitas pessoas que pensam Não, porque Foi Deus que abriu essa porta aqui E às vezes não foi Deus quem abriu porta A coisa nenhuma Há de se ter sinceridade Quantas pessoas estão sensíveis E vão à igreja Quantas pessoas estão no desespero E vão à igreja Quantas pessoas estão atravessando Pelo vale da sombra da morte E vão à igreja Chegando na igreja Você me dá isso Você me dá aquilo Você me dá o seu carro Você me dá Meu Deus, que nojo E essas pessoas no alto da sua sensibilidade E olha, eu vou dizer Isso pode acontecer em qualquer lugar Porque infelizmente Pessoas desonestas existem em qualquer lugar Como assim também Não quero generalizar Tem muito homem de Deus Tem tanta igreja que é a igreja de Deus Eu não quero aqui chegar E dar a entender Que só eu Ou só a minha igreja Ou não Pode acontecer na nossa igreja Pode acontecer em outras igrejas Mas existem muitos homens de Deus também A maioria, eu diria É formada É de homem de Deus Não é? A maioria das pessoas que pregam São pessoas sinceras Porque eu não quero que as pessoas entendam Não, porque é evangélico Não, não, não é Não é isso não Pode parar Normalmente o conhecedor da palavra de Deus É sincero Mas nós estamos falando de mercenários Nós estamos falando de Aproveitadores Nós estamos falando de pessoas que não têm espírito Pessoas que acham Que o mais importante é o financeiro Material E nós devemos buscar o reino de Deus E a sua justiça E devemos nos lembrar também Que o amor ao dinheiro Ou do dinheiro É a raiz de toda espécie de males E muitas pessoas E muitas pessoas têm infelizmente Se metido em sofrimentos terríveis em suas vidas Porque infelizmente Têm sido desonestas Insensíveis E têm se aproveitado da sensibilidade De tanta gente que chora De tanta gente que está morrendo aos poucos Mas acontece ouvinte amado Que não dá para comprometer o nome do Senhor E achar que vai passar impune O Deus de Eliseu Estava vendo tudo E quando Eliseu se aproximou do profeta A pergunta já foi logo na bucha Porventura não foi contigo meu coração E era isso ocasião para receberes prata E roupa Gease havia usado o nome do Senhor Para ludibriar na mão Gease caiu na tentação E comprometeu o nome do Senhor Infelizmente Isso acontece também em nossos dias Isso acontece Pessoas que caem na tentação Vêm de repente A possibilidade do ganho fácil Comprometem o nome do Senhor E aí vemos os ingredientes do escândalo Escandaliza-se a obra de Deus Os pregadores que são homens de Deus sofrem Porque passam todos a serem vistos Como farinha do mesmo saco Porque um ou outro Não resistindo a tentação São mercenários E vêm ocasião de ganho fácil E acabam por extorquir pessoas Usando o nome do Senhor E o nome do Senhor passa a ser blasfemado Nós igrejas nós passamos Fazemos a coleta E no momento da coleta Tem dia que você tem que estar falando É meus irmãos Porque eu sei que às vezes Algumas pessoas falam E hoje em dia infelizmente Já se tornou gozação E piadas Não é? Mas as igrejas Tem as suas contas Não se constrói um templo Sem condição financeira E a condição financeira da igreja Ela vem do bolso do fiel Às vezes tem que se explicar isso Porque infelizmente Todos nós Acabamos virando farinha do mesmo saco Por causa de De ases Que estão espalhados Por esse planeta fora Mas os servos de Deus sinceros Estão aí E o resultado do trabalho Dos sinceros São almas ganhas Igrejas construídas Evangelismo no mundo inteiro Programações de rádio Como essa que você está ouvindo Levando a palavra de esperança E fazendo com que você abra os seus olhos também E aqueles que são desonestos Podem ter a certeza Se não se arrependerem Se não restituírem Se não abandonarem Essas atitudes Que comprometem O nome de Deus e a igreja Haverá acertos de conta Sim Haverá um acerto de conta Geás E o que aconteceu? Ele Erdou a lepra de Namã E infelizmente Naquele tempo Havia essa questão A sua descendência Acabou também colhendo Das consequências A consequência Daquele que erra Sabe que está errando E não se arrepende São muitas dores Muitas dores A Bíblia fala São muitas As dores Com as quais Alguns que se desviaram da fé Foram transpassados Segundo o apóstolo Paulo Fala em 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 10 E nessa mesma carta Paulo escreve Sobre os que naufragaram na fé Geás naufragou na fé Quando caiu na tentação De extorquir De usar o nome do Senhor em vão Acabando por se tornar Um ladrão comum Que isso sirva de alerta Para todos nós Que isso sirva de alerta Para você Que às vezes está sendo extorquido Você está sensível Tem alguém doente Ou talvez você mesmo Esteja doente Então é claro Se alguma pessoa Chega num momento como esse E fala para você Não, você me arruma Aí dois mil reais Que eu vou desenterrar Um sapo não sei aonde Você acaba dando Você está enfermo Você está doente Você quer ser curado Mas abre os seus olhos Abre os seus olhos Busque um pastor de verdade Busque gente sincera Tem muita gente sincera Eu volto a repetir Tem muita gente sincera No meio evangélico e cristão Tem muita gente boa Muita gente comprometida com Deus Procure uma pessoa assim E você vai ver o quanto As coisas vão ser muito melhores E você que infelizmente está aí Vivendo o caminho que viveu Geás Arrependa-te Restitua Para com essa bobagem E deixa Deus restaurar você Se não além de todas as consequências Que você vai herdar nessa vida ainda Você ainda vai ter que amargar O lago de fogo O lago da condenação Levanta-te Não é isso que Deus quer para você também Você também tem uma alma Deus ama a sua alma também Mas se você pretende fazer algo para Deus Que seja algo legítimo Algo que não escandalize o nome do Senhor E nem a sua obra Então todo cuidado para não cair nessa tentação E eu quero lembrar mais uma vez Que todos nós estamos sujeitos Todos nós Eu, você Todos nós estamos sujeitos Mas Deus está também disposto A nos guardar E a nos livrar da tentação Não há tentação maior Do que nós possamos suportar E lembra-te Prezado ouvinte Prezado pastor Quando não há desejo Não há tentação Quando não há tentação Não há consumação do pecado E quando não há consumação do pecado Não há Morte